Décima primeira cavalgada de São José do Ceridó, Grupo Ernesto Macedo. Ao nosso lado do Duque, que está aqui um dos organizadores desse evento. O Duque quer para você realizar mais um grande evento. É um prazer, é uma cultura que eu gosto de fazer, né? Então me sinto feliz fazer esse evento, junto com todos que fazem parte do Grupo Ernesto Macedo, né? E junto com todos os parceiros que nos apoiam por uma grande cavalgada. E aí, claro, sem parceria, sem apoio, sem amigos, impossível realizar, né, Duque? É verdade, um grande evento. E não é só na cidade de São José. Como todas as cidades, todas as regiões, se a gente não tiver um apoio para dar um suporte, a gente não tem como fazer, porque a cavalgada tem um café gratuito, 0800, a gente tem um almoço, a gente tem um forró. Então isso fica tudo a cargo de apoio de prefeitura e de patrocinadores. Muito bem. E décimo primeiro ano, a cada ano, dois anos sem fazer, né? Mas a cada ano que se renova é mais uma responsabilidade. Verdade. É uma grande responsabilidade, porque a gente tem um nome de frente, né? Na nossa décima primeira cavalgada de São José, apesar que a gente está com o décimo primeiro ano, mas todo ano a gente dá aquele estresse, né? Porque a gente quer fazer a coisa bonita, organizada, né? E como sempre, eu só lembro que a gente só fez a primeira cavalgada que foi com 70 animais. Justamente que nosso amigo Bruno fazia parte da coordenação. E daí pra cá, a nossa cavalgada, ninguém sabe contar a quantidade de animais que dá, né? Porque a gente tem as grandes parcerias de amigos de cavalgada, os grupos de cavalgada da região, do Cireidó, da Paraíba, do Oeste. Essa parceria, ela suma muito, porque hoje a cavalgada, ela tem um grande ciclo, é amizade. Então, quando a gente sabe que a cavalgada é de Duduca, é de Serginho, é de Serjanildo, pode ser qualquer organização, então todo mundo se sente até por obrigação e gostar da cultura estar presente. Pra mais uma cavalgada, nós estamos se preparando, e a TV União, tudo aqui está filmando, este povo tem bravura, divulgando esta cultura, nossa cultura andando, ei! Meus amigos, estamos aqui na cidade de São José do Ceridó, Badaruco, décima primeira cavalgada, dois anos sem ter, retorna aí ao som do boiadeiro aí, ó, fazendo essa boiada da nossa cavalgada. Prefeito Jackson, mais uma vez, Prefeitura Municipal dando total apoio a um evento que é do Homem do Campo, do sertanejo nordestino. Bom dia, Cardoso, bom dia TV União, Cardoso Silva, eu sou amante da cultura, né? E a cultura nordestina, aos poucos, vai acabando. Se não tiver pessoas que tenham interesse em reviver, revitalizar, quer dizer, a cultura, acaba. Terça-feira, nós tivemos um festival de cantoria, lotou, foi além das expectativas, hoje estamos com uma décima primeira cavalgada, você está vendo muita gente, você sabe que o nordestino gosta disso, o Homem do Campo, a gente tem que valorizar o Homem do Campo, o Homem do Campo, que é tão sofrido, né, que trabalha tanto para alimentar a população urbana, se os gestores não estiverem atentos a eles, aí fica no esquecimento. E aí, cada ano se renova, né, isso, Jackson? Cada ano se renova esse evento, porque não pode deixar morrer, pode não, Cardoso. E eu fui, na minha primeira gestão, o final da primeira gestão, 2014, ou 2013, se não me engano, a gente fez a primeira cavalgada, foi do Duca, o Duca é o incentivador maior, né, que toma conta a frente de tudo isso aqui, do Duca, e a gente fez a primeira cavalgada, eu lembro que na época, no máximo, tinha 50, 60, 50 cavalos no máximo. E fizemos de lá para cá, bem só crescendo, que chegou ao ponto que a gente é destaque na cavalgada em São José. Vamos circulando aqui pelo meio dos cavaleiros e também das Amazonas. A Laila, ela é de Acari, e quem diz que mulher não gosta de cavalgada também, hein, meu amigo? Laila, o que é para você participar dessa cavalgada? É minha primeira vez aqui na cavalgada de São José e minhas expectativas são as melhores. Você já tinha andado a cavalo antes, já tinha, como é que é, não tinha perder o medo, como é que foi essa questão? Já, já faz um tempinho que eu ando a cavalo e é maravilhoso, todo mundo deveria ter essa experiência. E participar desse evento de cavalgada é um momento muito bom, que é o sertanejo presente, né? É uma representatividade, né? Com certeza, obrigado Laila. Muito obrigada a vocês. Obrigado Laila. E de Acari, região Ceridó do Estado, TV União, Portal Cardoso Silva, Cavalgada e São José do Ceridó. Esse aqui é o menininho, o presidente da Câmara, como é conhecido na cidade de São José do Ceridó, vereador, parceiro também da administração do prefeito Jackson. Menino, o que é para você esse evento sertanejo, cultural, que é a cavalgada? Esse evento é um evento muito grande, a gente que é agricultor, que é do sítio, né? A gente fica satisfeito com esse evento, porque é uma tradição e uma coisa bonita, uma cavalgada dessa, que vem de todos os parceiros de todas as cidades. Então, para a gente é muito importante ter uma cavalgada dessa aqui no município de São José do Ceridó. Hoje é impossível pensar uma festa de São José sem a cavalgada, né menininho? Sem a cavalgada. É impossível hoje não ter a cavalgada com uma feirinha, né, também, e a corrida de jeque, seja feira. Isso aí é praticamente impossível a gente manter aqui no município. Oi, pessoal, circulando aqui nessa 11ª cavalgada em São José do Ceridó. Olha essa mulher vaqueira, olha a roupa, olha a roupa. Dá a voltinha, dá a voltinha. Olha aí, pode voltar. A mulher toda de vaqueira, essa roupa retrata aquele vaqueiro brabo, a pegada no mato do boi. Isso, é de pegar boi no mato. Você sempre se veste assim nas cavalgadas? Não, não, é a primeira vez. Primeira vez que eu estou me vestindo em coramento. É? Como surgiu essa vontade de participar? Foi através do organizador do grupo Ernesto Macedo, que me comunicou perguntando se eu topava em vestir a roupa de couro e ir para o desfile, né? Eu digo, vou com o maior prazer, porque eu faço parte do Ernesto Macedo já há vários anos, né? Tenho orgulho imenso de participar desse grupo, né? E topei, estou aqui. Que cultura popular a gente tem que fazer, depois dessa pandemia se encontrar para valer. Começa a sair agora a cavalgada 11ª aqui em São José do Ceridó. A gente mostra aí a imagem, carro de som e a sua TV União aqui, falando ao vivo, direto, de São José do Ceridó. Nós estamos aqui hoje, galera, que é o apoiador, que é o apoiador e vocês. Deixamos nossa família em casa, deixamos as esposas, deixamos os filhos, muitas vezes. Muitas vezes a mulher vem e o esposo fica cuidando da fazenda da linda do gado. E a gente tem que pedir a proteção divina. Aí eu queria que vocês falassem comigo mais ou menos assim. Oh, senhora aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Nossa senhora aparecida, protetor dos vaqueiros, protetor dos animais. São José, padroeiro de São José do Ceridó, desça o seu mando sagrado sobre essa cavalgada. Proteja todos os animais, proteja os vaqueiros, as amazonas e toda a comissão organizadora e o povo envolvido nessa cavalgada. Então vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou e é mais ou menos assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Circulando aqui no meio dos cavaleiros, a gente encontra o pessoal do Tronco Santana, uma empresa que é em Caicó e é para todo o Nordeste. Começa o seu nome? Ionas Carvalho. Ionas, o que é para o Tronco Santana participar dessa cavalgada? Mais uma em São José do Ceridó. Para nós, o Tronco Santana é um prazer imenso participar de uma cavalgada tão falada, que inclusive o convite foi feito em Natal. Aí, devido a essa tradição de São José do Ceridó, que a gente não podia deixar de participar de um evento tão organizado, tão falado, e estamos aqui já comprovando isso. Ele é Riva Júnior, a raposa do Nordeste, está aqui ao lado participando da cavalgada de São José do Ceridó. Você, apesar de ser radialista, mas foge do rádio para estar no meio do povo da cavalgada. Isso é sua marca, não é isso, Riva? Isso aí, meu amigo Cardoso. Cavalgada é cultura, né? É cultura, é família, e eu adoro tudo isso. Por isso, quando eu vim morar aqui no Ceridó, é uma coisa que eu não deixo de ir, são as cavalgadas. Sempre que eu posso, eu estou. Quando eu não estou nas cavalgadas propriamente ditas, eu mesmo faço minha cavalgada com os amigos lá em Caicó, na zona rural. A gente está sempre andando de animal, é bom demais. Isso, aí resgata aquela cultura, como você disse, do sertanejo, e de parabéns a São José do Ceridó. É verdade, certeza. Inclusive, essa é de São José, é a primeira vez que eu estou vindo, e é muito famosa. Inclusive, eu até já vi reportar isso antiga, né, sobre ela, já várias edições que você vê. Inclusive, depois daquela que eu assisti, que deu vontade de vir essa hoje, e estou vendo que o negócio é gigantesco mesmo. Obrigado, aí, essa parte aí, pela parte que me toca. Vamos lá, Cavalgada de São José é pra... Pra ralê, valeu! Cadoso, que alegria, vocês aqui estão Em mais uma cavalgada pra gente se encontrar Seu trabalho de bravura Divulgando esta cultura daqui pra todo lugar Que eu arbitrarei Rei 1999 S więc Bo遁